Aaaaaaah, moleque! Só isso, depois tem... Esse aqui é um 7-1 aqui, né? É, um P10, um 7-1 aqui Tem que dois E... Agora vamos ser a minha vida Bem, vamos por você Estou pronto com a minha vida Esse aqui é um 7-1 aqui É o que tem o pessoal Não estão mais com essa, eu não estou E aí 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 E aí